Começando o último dia agora por Brasília. Vou hoje visitar algumas unidades, esperando o Fábio chegar aqui com o Uber Black, né? Ué? Ué, hein? O Fábio tá diferente, cara. Ué? Cresceu a barba dele de ontem pra hoje, ó? E aí, meu jovem? Tudo bom? Na verdade não é o Fábio, né, cara? É o Rodrigo. É o Rodrigo que atua junto com a gente aqui da Aqua Zero. Isso. E hoje vai ser contigo de carona, né? Hoje é comigo, dá uma passeada. O Fábio não liberou o carro, não? O Fábio não liberou o carro, não. Ô, Fábio, por que você não liberou o carro pro Rodrigo, cara? Aquele Uber Black, aquele conforto. Mas a gente tá no conforto aqui também, né? Isso. Aqui, ó. Já fiz o check-out no hotel, agora vou colocar as malas e rumo visitar uma unidade. Aonde? Taguatinga Norte. Taguatinga Norte? E o franqueado Romero. Show, tô indo rumo pra Taguatinga Norte, agora vou colocar as malas por ali e bora, né? Vamos embora. Cheguei agora em mais uma unidade da Aqua Zero. Era agora em Taguatinga Norte. Essa unidade eu não conhecia, tô conhecendo. A loja é muito bem montada e aqui, ó, tem o franqueado Romero. Vem cá, Romero. Cara, primeiro, obrigado aí, tá? Obrigado por me receber, prazer te conhecer, tá? E assim, essa é uma loja, eu tava conversando bastante com o Romero e algo que é muito importante no sistema de franquias. a gente entender que nós queremos construir uma marca forte. Mas essa força de marca não é só uma parte querendo construir. É o franqueado junto com a franqueadora, é ter do feedback, né? Pra que a gente consiga ter o quê? Críticas construtivas, pra que a franqueadora consiga aplicar, pra que o franqueado consiga aplicar, transferência de conhecimento, entre outras unidades. Isso é muito importante pra fazer uma marca forte. É isso aí. Cara, valeu demais, tá? Primeiro, pelas dicas aí, ó. O Romero tem várias experiências superlegais, já me deu. Fiquei uma meia hora com ele ali, ele passando, Henrique, isso, isso, isso. E eu tô aqui pra escutar. Eu acho que a gente tem que ter a sabedoria de dois ouvidos, uma boca pra escutar, aprender, digerir e aplicar. É isso aí. Acho que o mais importante de todo esse contato da ponta, a franquia com a ponta, é onde a coisa acontece. Então, vim, loco, a gente discutir programas de melhoria, oportunidades, experiências novas. Esse acho que é o papel importante quando você tem duas pontas que estão no mesmo objetivo. Então, aqui a gente teve a oportunidade, Henrique, de discutir as oportunidades, as dificuldades, qual o papel de cada um nesse processo, porque os dois têm o mesmo objetivo. E a gente tem que entender que a gente precisa ter pontos que são importantes na estratégia, que a gente precisa alavancar o negócio. A gente não pode perder a oportunidade e esse contato com você é super importante pra gente desenvolver isso. Então, esse é o que a gente espera da franqueadora, essa presença, essa constância. E a gente tem essa regularidade de a gente poder discutir os pontos de melhoria. Isso é super importante. E você é muito bem-vindo aqui em Itaguatinga Norte. Volte mais vezes e agradecer a sua participação. E espero que o que a gente começou, matriculei algumas ideias com o Henrique, a gente consiga levar isso pro Brasil inteiro e melhorar todas as pessoas que estão com dificuldade ou que têm expertise, troca de experiência. E a gente entender que a gente tá tudo no mesmo barco, a gente tá tudo no mesmo ritmo e o seu papel é importante, que você vai dar o Norte pra que a gente consiga ter um sucesso. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí, porque tu é um cara, tu é um mito, é um mito! É isso aí, gente. Agora aqui em Itaguatinga Norte, agora eu vou pra Itaguatinga Sul, visitar uma outra unidade também na Coa Zero, dia longa, um sabadão, Henrique trabalhando, visitando unidades. É o que eu mais gosto de fazer, ir pra esse Brasil aí, ó, conhecendo novas unidades, mas principalmente aprendendo com os franqueados que estão lá na ponta pra que a gente faça o quê? Uma marca mais forte. E se você não estiver em Brasília, vem Itaguatinga Norte. É isso aí, ó, já aproveita já fazendo o Merchan, acessa o site, ô Mendonça, coloca na edição do vídeo ali, ó, aquazero.com, se você é da região de Brasília, já tem várias unidades e tem unidades também no Brasil inteiro, seja ponto físico pra você levar o carro como uma loja dessa ou fazer o atendimento delivery. Merchan, tem que aproveitar, né, cara? É claro! Propaganda é a alma do negócio. É isso aí! Rodando, rodando por Brasília, agora eu tô em Itaguatinga Sul e eu tenho o extinto Mineiris. Eu tô sentindo o cheiro de pão de queijo e eu vim parar aqui. Mineiro, cheiro de pão de queijo, a gente sabe qual é, né? O sexto sentido. Vou vir aqui agora pra conhecer essa unidade da Aquazero. Mas antes, olha que legal, gente, tem uma placa aqui, ó, lave seu carro. Essa é uma dica que eu já dei por aqui no canal do YouTube. Por quê? Porque as pessoas precisam saber do que que você faz. Todo mundo sabe, né? Lavar o carro. Ali tem uma estética automotiva, ali tem um lava-jato. E essa loja, ela tem um fluxo bem intenso de veículos em frente à loja. Isso aqui ajuda demais as pessoas entenderem o que aqui faz até pra, primeiro, ter o fluxo e depois vender outros serviços que a Aquazero também oferece. Mas, agora eu vou lá, de novo, conhecer a Catiane, que eu já conheço, né, Catiane? Eu já dei por aqui, né? Já tô voltando. Com certeza. Sempre bem-vindo. Aqui é sempre bem-recebido. E quando a gente é bem-recebido, a gente quer voltar. É claro. É isso aí. Tapetinho vermelho. Sempre. Sempre aquele zelo com o cliente, né? Com certeza. Ó, novinho. Tá no padrão Aquazero, hein? Tá de parabéns, viu? É isso aí. Hein? Ah, meu Deus, eu ainda continuo cheirando pão de queijo. Vontade de comer um trem? Não vi aqui ainda. Oi? Tenho uma mágica pra você. Mágica? É. Agora a Catiane virou mágica? Com certeza. O que foi? Vamos lá? Ah. Catiane virou mágica? Eu tava cheirando pão de queijo. Ah, maravilha. Agora eu tô em casa. Pode falar com boca cheia mesmo, não tem problema, né? Não. Para de olhar meu pão de queijo, Catiane. Para de olhar meu pão de queijo. Pro cliente pode. Hã? O cliente pode encher a boca. Mas toda vez que você tem aqui, o cliente é bem recebido aqui? Sempre. É qualidade, sempre no atendimento e no serviço Aquazero. Bolinho, pão de queijo, cafezinho quentinho. Cafezinho quentinho. Bom demais. Catiane, uma preocupação, né? Que todo negócio precisa ter é preocupação com o cliente. Com certeza. Ser bem recebido. E fazer um bolinho, ter um cafezinho. Aceita um cafezinho? É algo que até o custo é muito baixo, mas dá uma diferença, né? Você chegar em um lugar que você é bem recebido. Exatamente. O cliente, ele se sente muito mais querido e acolhido quando ele entra na minha loja e percebe que, além de um bom serviço, ele também vai ser acolhido por nós. É isso mesmo, né gente? Já é característica. A gente tem um mercado que é muito competitivo. Sim. A gente já tem ali o concorrente, né? Falando que o serviço dele é melhor do que o nosso. e são pequenas ações que fazem com que a experiência do cliente seja uma experiência única. Ali eu vi um tapete vermelho, a preocupação de um café que tá quentinho, tá? Cafézinho, pão de queijo, tudo isso vai fazer o quê? Fidelização do cliente pra dentro da tua unidade. Vender pela primeira vez é fácil. O cliente não conhecia o teu serviço. Exatamente. Agora, quando ele volta pela segunda, pela terceira, pela quarta, significa que ele provou, gostou, baseado na experiência. E algo que a gente sempre tem que ter em mente é, eu nunca posso deixar o meu cliente provar o concorrente, porque ele pode gostar. E aqui, você acha que ele vai querer provar o concorrente? Ah, vai fazer essa desfeita? Duvido que tenha um pão de queijo e esse tratamento que tem aqui. Com certeza. Eu vou encerrar a minha visita pela cidade de Brasília, Goiânia, essa viagem minha, aqui em Águas Claras, aqui tem mais uma unidade da Aquazera. E aqui hoje está aparecendo que é o dia do Porsche. Tem uma Macan aqui, GTS. Isso aqui é máquina, tá gente? E o ícone? Ícone Porsche 911 Carreira, hein? Deu até vontade de ligar aqui aquele ronco do motor que o Porsche tem. Hoje a loja aqui está lotada, lotada mesmo. Essa é uma loja que tem mais ou menos aí dois anos que existe na rede, uma loja já extremamente maturada, referência nível Brasil. E eu estou aqui com o Rodrigo. E aí, meu caro, beleza? Jó, é graças a Deus. Primeiro valeu aí, tá, cara? Por ter ficado hoje aí, nós visitamos várias unidades, fomos para Taguatinga Norte, Taguatinga Sul, e agora encerrando por aqui, né? Isso. Hoje é dia do Porsche aqui, é? Cara, aqui a gente trabalha com todas as marcas, mas hoje há três Porsche na loja, vários carros assim, padrão luxo, né? Mas a gente atende desde o mais básico até o... Do popular ao esportivo, né? Do popular ao esportivo. Legal, cara. Assim, o Rodrigo junto com o Fábio, né? Eles têm um modelo de negócio na Aquazero que é muito legal. Algumas redes de franquias usam, que é um modelo onde tem um franqueado que é como se fosse a franqueadora naquele mercado, né? Que na Aquazero chama desenvolvedor de área. E é uma ponte, né? Como a gente tem um Brasil que é muito grande, é um continente, né? A gente tem diferenças regionais, características de mercado. E aí vocês fazem um trabalho muito legal aqui, né? Que é o estado de Goiás e o Distrito Federal. Isso, a gente dá um auxílio a todas as unidades da região nossa, né? Distrito Federal e Goiás. Além de fornecer ainda aquela assistência que o franqueado precisa, um tira dúvida ali rapidinho, ou até mesmo fazer um deslocamento até a unidade do franqueado. Além disso, a questão dos treinamentos também que a gente trabalha. Quando o franqueado entra para a rede, a gente prepara ele ali durante uma semana, que é o início da questão do pontapé inicial da loja. Legal, cara. E essa loja tem um diferencial, tem um simulador ali, ó. E eu gosto, cara. Eu gosto. Eu vi que ali tem uma BMW M3 que eu posso escolher. Ó, cara, esse carro eu conheço, eu tenho um. Porque eu sou rica! E eu vou ali no simulador, cara. Eu sou bom nisso aí. Vamos lá. Mendoza, depois você filma aí. Mas você só vai filmar aquela volta que foi a melhor volta, tá? Na edição, por favor, cara. Na edição. Você pega a melhor volta. Vem pegar aí o rodando, nada disso não, fechou? Agora eu vou lá rodar. Daqui a pouco eu já vou para o aeroporto, porque eu ainda volto hoje para Belo Horizonte. É isso aí. Acabei de pousar agora em Confins, Belo Horizonte. Viagem longa, mas muito produtiva lá por Goiânia, Brasília. Agora é descansar para ter a semana produtiva. Estou até embolando a voz, sabe? É nada, gente. É cansaço mesmo. Se você gostou desse de carona, tem um outro de carona também muito legal. Eu vou deixar aqui do lado para vocês, que foi uma viagem que eu fiz para Campinas. Então, confere lá essa também. E eu agora vou para casa. E eu vou deixar aqui.